Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhores responsáveis. Mais um vídeo onde vamos trabalhar as linhas de espaço suplementares, né? No caso de hoje, linha de espaço suplementares da clave de fá para os instrumentos graves, lembrando, né? Que é tuba, tromboneofone, a gente vai usar bastante. Então você toca esse instrumento, você tem que ler essa região aí. Tuba, eu coloquei até o limite aí da nossa realidade, se a gente conseguir ler até esse lugar aí, tá de bom tamanho, tá? Já é bastante linha e espaço inferior, né? Começa a ficar difícil, de tão grave que fica, até a leitura atrapalha um pouco. Porém, temos que decorar da mesma forma que decoramos as outras, tá? Então o sistema basicamente é o mesmo, onde que não tem linha cortando a nota, né? Cortando a bolinha. A gente vai chamar de espaço, onde tem linha cortando a nota, nós vamos chamar de linha, né? Vamos circular lá para ficar claro. Primeiro espaço inferior suplementar. O nome da nota é fá. Como nos outros vídeos, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. Aqui, no próximo, primeira linha suplementar inferior. O nome da nota é mi. E por aí segue, tá? Então, segundo espaço é ré. Segunda linha é dó. Terceiro espaço é si. Terceira linha é lá. Quarto espaço é sol. Quarta linha é fá. E, terminando, no último... A última nota que nós vamos ler aí, ó. Quinto espaço suplementar inferior é o mi natural. O instrumento mais grave que vai até essa região, por exemplo, a tuba. Tem que ler até essa região, ok? Desejo que todos escrevam no caderno essa atividade aí. Envie para o professor. Se tiver algum erro, o professor corrige. E até o próximo vídeo.